Fagulhas Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Há dias com aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Há dias com aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Há dias com aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia com aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até a noite Sempre a primeira Festa do interior 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 Obrigado.